Olá pessoal, sou o Tchurky, tenho 25 anos. Bom, o Tchurky, sou mesmo eu, é mesmo a minha alcoolinha desde criança. E apesar do meu nome ser Diogo Rico, toda a gente me trata por Tchurky. Então quando comecei o meu percurso musical, decidi manter a alcoolinha que toda a gente me chamava. A música sempre esteve presente na minha vida, desde bebê, porque os meus pais sempre gostaram muito de música e o meu pai tinha instrumentos em casa e eu desde sempre que me lembro de tocar instrumentos. Profissionalmente comecei na música aos 13 anos, com uma banda de covers, na altura. Em 2013, mais ou menos, eu comecei a fazer as minhas primeiras músicas originais. A partir de dias a passar, a contar as histórias do caminho, agarrada ao cigarrinho em qualquer lugar. A música para mim é basicamente a minha vida toda e eu acho que eu estou a fazer isto muito, 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 muito por mim. Ou seja, não muito para ser muito, como eu costumo dizer, não para ser muito famoso, nem muito rico, mas para deixar cá a minha obra se o Alguém for embora, para deixar cá alguma coisa se o Alguém for embora. Eu acho que a obra de um artista é algo que fica por sempre. E é esse o desejo que eu tenho, deixar cá a minha obra e que ela possa fazer sentido na cabeça de alguém como faz na minha. A música para a minha obra e que ela possui muito, 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 muito. Legenda Adriana Zanotto